Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui com vocês. Chegamos ao último episódio da nossa série de Vila One Piece MCP. Sim, galera, é o último episódio da primeira temporada, mas não precisa ficar triste, porque vai ter a segunda temporada que vai ser bem melhor do que a primeira. E eu quero agradecer a todo mundo que gostou, compartilhou e assistiu essa série, porque foi a série que mais deu views aqui no canal, que mais fez sucesso e que mais quebrou recorde. Pela primeira vez na história do canal, um vídeo pegou mais de mil likes em menos de 24 horas e mais de 20 mil visualizações em menos de 24 horas. Então, muito obrigado a todo mundo que gostou e que apoiou essa série do fundo do meu coração. Estou muito feliz com o resultado e estou muito feliz que todos vocês tenham gostado. Eu juro que eu me esforcei ao máximo do máximo do máximo para fazer o melhor vídeo, o melhor conteúdo, os melhores episódios da minha vida. Eu dei muito a alma para gravar os vídeos bons de Vila. E bom, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês o like aí. Vamos tentar bater então 2 mil likes nesse vídeo, por favor, vai ser um sonho a gente bater 2 mil likes. E se vocês não forem inscritos, inscrevam-se no canal, ativam o sininho, beleza? E que vocês acompanhem todos os vídeos do canal, não apenas Vila e Guerra, porque tem várias séries e minigames aqui que vocês vão gostar e eu juro que eu vou me esforçar ao máximo para fazer cada vídeo ser melhor do que o outro. Então é só isso mesmo, muito obrigado, desculpa essa enrolação e ser chato, porque eu sei que é chato falar aqui no começo, mas é isso. Bora para o vídeo, que o vídeo está muito massa e o episódio de hoje vai pegar muito fogo. É nóis. Ô Crazy, acorda aí, mano. Nossa, mano, quem é essas horas, velho? Deixa eu dormir. Aricão, mano, acorda aí, velho. A gente tem trabalho para fazer, mano. Vambora. Caraca, velho. Que horas são agora, velho? É cedo, olha para o céu aí. Meu Deus. Caraca. Tem uns trabalhos a ser feitos, meu mano Crazy. Falando em trabalho, mano. Aricão, olha esse baú aqui. Deixa eu ver. Lembra aqueles boss? Nossa, filho. Então, enquanto você estava lá deitado de noite, eu farmei os boss. Caraca, mano. Eu estou forte, mano. Eu posso pegar umas coisas aqui, mano? Eu posso pegar tudo, tudo o que você quiser aí. Tudo, tudo, tudo. Caraca, eu vou pegar esses raquinhos. Então, pega tudo, velho. Tudo. Caraca, mano. Quanta coisa, velho. Sim, muita, né? É isso aí, mano. Você nem imagina. Cara, então, pelo que eu sei, que eu sei não, né? Pelo que eu imagino, eu acho que hoje é o julgamento do Inê. Porque normalmente na marinha é um dia pra julgar a pessoa. E já passou um dia. É, eles estavam falando que eles iam me julgar se eu não chegasse amanhã. Então, já passou um dia. Só que então, Ericão, o Mary é o melhor barco do mundo. A gente navegou bem, bem. E eu vou te mostrar uma vista aqui. Se liga. Eita, vamos ver. Tá vendo ali? Caraca, nem ferrando. A marinha tá ali do lado, mano. O que você acha que ali é a marinha, né? Nossa. Eu vou ver o barco, mano. Ó, só que você tem que tomar cuidado. Calma aí. Aqui. Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pera. Ah, tá nesse aqui, ó. Tem uns barcos aqui, ó. Pega dois, só por perdação. Pra gente conseguir chegar lá na marinha, velho. Beleza, eu vou pegar isso. Só que assim, Ericão, a gente tem que fazer uma estratégia pra chegar lá. Não vai dar pra chegar só quebrando tudo na porrada, né? Com certeza. Ó, vamos fazer assim. Você tá com seus poderes. Ah, você perdeu suas coisas, né? Cara, mas eu tô, tipo assim, eu tô mais fraco do que antes, mas eu ainda tô forte. Não, sim. Eu confio. Tá, você ainda tá forte, né? Aham. Dependendo de como tá, você sabe onde é a cela, etc. Puts, cara. Eu sei, eu fui preso lá, né? Não, sim. Então, se o Inê estiver na cela, eu tenho uma estratégia. Eu dou uma segurada e você solta o Inê. Aí depois vão os três pra cima deles. O que que você acha? Cara, é uma boa. Mas e se ele estiver sendo julgado, tipo... Então, se ele já estiver sendo julgado, você tem uma estratégia? Eu pensei em a gente meter o louco e começar a atacar, mano. Declarar a guerra, Dariado. É, a gente é louco, a gente é pirata, mano. Então, é nosso amigo, velho. E nosso amigo tá prestes a ser julgado. É chegar lá, mandar o papo e falar... Mano, ou vocês soltam eles ou vai ser a guerra, velho. Declaro guerra aqui e agora. Temos dois planos, temos de boa e o estourado. Eu voto pelo estourado. Ah, eu também, velho. Porque, velho, o que que a mania acha que é pra chegar assim? É. Prender meu amigo. Prendendo eu, prendendo o Inê. Nossa, ele não sabe como eu vou chegar? Hã? Desse jeito aqui, ó. Se liga. Nossa senhora. Ô, louco, fiquei até... Desse jeito. É. Você é louco, mano. Eu vou chegar assim, ó. Tô sem meu aqui vermelho, mas tô como? Deixa eu ver. Caraca, peraí, travou. Vambora aqui. Vamos, vamos, aqui. Conseguiu equipar aqui, mano? Nossa. Consegui. Conseguiu, conseguiu? Então, Ericão, eu acho melhor a gente ir pra não perder mais tempo, velho. Então, vambora, mano. Vamos. Nossa, já coloca aqui o barco. Meu Deus, velho. Consegui subir. Boa. Nossa, calma aí, deixou? Tô indo, tô indo. Uma puladinha. Ah, caí na borda. Tá chegando, Ericão. Tô atrás de você, mano. Nossa, vamos. Nossa, é horrível navegar, velho. Tô cheio de náusea, mas vambora. Meu Deus, eu também tô com muita náusea, velho. Nossa... Mano, que raiva dessa base, velho. Mano, tamo invadindo a base da marinha. Meu Deus do céu. Será que vamos no shift aqui, mano? Vamos, vamos, vamos. Tem caralho na frente, caralho na frente. Vamos, 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 vamos. Então, marinheiros, é agora a nossa vitória. Chegou. Inê, últimas palavras. E fale rápido, por favor. Você já, já vai conhecer a paz, né? Como você sempre fala. Ou não. Tranquilo. Vamos lá. Últimas palavras, primeiro, Cris. Você é um bosta. E segundo. Eu posso morrer hoje. Mas, comigo, as minhas vontades não vão morrer. Pode ter certeza que vai surgir 10, 100, 200, mil piratas, igual eu e vocês. E a gente sempre vai estar aqui para detê-los. Vocês não vão conseguir fazer mais sem justiça. Vermes, como você, tem que morrer, né? Você concorda. Então, marinheiros. Estamos aqui agora para proclamar a morte de Nemafu pelo seguinte crime. Traição. Mataram um amigo, que isso, querendo ou não, é um baita quebra-regra. E, bom, tem mais, né? Mas esses dois são mais importantes. Ih, quero deixar claro uma coisa. Meu irmão. Adiante. Inê. 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 Meu Deus. A gente veio te resgatar, Inê. Crinzo. Vocês nunca vão matar ele, mano. Ele é nosso amigo. Caraca, pô. Eu é ele, cara. Vamos, 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 vamos. Sai fora, sai fora. Você também, Crinzo. Você está querendo dar contra mim, cara. Boa, boa, boa. Afastei ele, afastei ele, Inê. Afastei ele. De vó, de vó, de vó. Inê, você não vai fugir, Inê. Agora é com vocês, Cris. Calma aí. Meu itens estão todos guardados. Eu não tenho nada. Não consigo segurar. Pode, então. Beleza. Ah, Crinzo, você não vai vir. Ah, Gomo, Gomo, não. Você vai mesmo para cima do cara que não tem nada, Drank. Você é covarde nesse nível? Eu vou para cima de todo mundo, seus piratas sujos. Inê, pega seus itens, Inê. Dá uma voada aí, vocês aí, por favor. Cadê vocês? Cadê vocês, mano? Eu vou levar todo mundo. Volta em todo lugar. O Inê tá fugindo, Inê tá fugindo. Boa, Inê. Sai fora. Pega esse meme, não. Ele não pode sair, não pode sair. Sai tudo aqui, mano. Sai tudo aqui. Ele não pode sair vivo daqui, Drank. Vai na cela, Inê. Acho que os itens estão lá, mano. Pronto. Sai daqui, velho. Vocês querem usar o haki do rei comigo? É? Sério isso? Vocês estão lindando, cara. Vocês são fracos. Vocês são marinheirinhos. Vocês são muito fracos, cara. Cris, Cris, Cris. Oi. O Inê, o Inê. Procura o Inê. Procura o Inê. Ah, não vai procurar, não. Sabe por quê? Procura o Inê. O top lane morreu. Segunda marcha ativada. Sai, você crazy. Se o moleque tá na minha frente... Toma. Ericão, você não sabe com quem você tá mexendo. Você não sabe o fogo que você tocou, velho. Vocês que não sabem o fogo que vocês tocaram. Porque por um amigo eu declaro até guerra contra vocês, seus fracos. Ah, a Drank. Agora você vai ver. Por que que eu vou ver, velho? Eu vou soltar todo o meu poder. Ericão, Ericão, você não sabe com quem você tá mexendo, Ericão. Ô, Drank. Você não sabe com quem você tá mexendo. Você é louco, mano. Ah, você vai fugir, seu covarde. Cadê o outro? São três contra um. Eu que sou covarde? Seus covardes. Vocês prenderam o meu amigo sozinho. Coitado, esse barba negra aqui. Olha. Coitado. Pode voltar, meu filho. Agora você vai fugir. Agora que tá todo mundo junto com você. É, agora você foge, né, o seu fraco. Ah, você tá brincando com a minha cara, né, velho? Olha aí. Cadê você? Você viu esse cara? Ele sumiu. Valeu, seus atários. Aí, ó. Ixi. Tá fugindo lá em cima. Ele fugiu. Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima. Toma. Não, não é ele lá em cima. Não? Não. Quem é aquele? Eu não faço ideia de quem seja. É o Khan. É o Khan? O Khan? Certeza? Bom, skin branca. Eu não consigo enxergar. Cobomelo rosa. É o Khan. A gente não tá chegando perto. Você consegue voar, né? Não consegue, não? Bom, eu tenho que sair daqui pra conseguir usar o problema. Eu tenho que usar o poder da minha fruta, mano. Vamos, vamos, vamos. Eu tô conseguindo usar o poder da minha fruta. Como vocês vieram pra cá, velho? Eu tô com o barco. O Merry. O Merry, né, mano? Preparamos tudo. É? Cheguei lá, o Merry já tava preparado quando encontrei o Chris. Sim, eu vou pegar os barcos. Cara, antes de mais nada, eu preciso que vocês usem o poder de uma fruta em mim, velho. Pra eu conseguir usar a minha fruta de novo. Pode usar? Calma aí, então. É, eu uso o poder. É, eu uso o poder um pouco, não tão forte. Não, eu vou usar o mais fraco, beleza? Usei então, que eu não tenho noção do meu poder. É, só usa o poder. É, você matou... Cara, você matou um marinheiro, velho. Você matou o Top Line. Então. Caraca. Ó lá, eu usei. Aí. Eu fiquei com raiva do Top Line, que derrubou minha capa. Não foi. Pode usar de novo. Pode usar de novo? Aham. Então, toma. Um poder mais forte, mano. Esse aqui não vai voltar. Não tá arrancando um de vida. Então, beleza. Tem que me deixar, tem que me deixar, pelo menos eu acho que com 100 de vida. Usou alguma coisa forte? Com 100? Tá, pode usar esse, ó. Você avisa. Aí eu paro. Beleza, pode continuar. Pode continuar. Nossa, tá dando muito pouco dano. Me ataca junto, elecão. Cuidado aí. É que eu tô com medo de te machucar, Inê. Toma. Beleza, é esse ataque mesmo que eu preciso. Pode atacar. Pera aí que eu... Deixa eu usar mais um, então. Toma. Boa. Beleza. Pode atacar, continua atacando, pode atacar, pode. Toma. Pode atacar, continua atacando. Tô atacando. Agora eu não consigo mais. Tá, então eu vou usar o bazuca. Vai lá, usa. Pode usar? Pode. Calma aí, então. Aqui. E... Foi? Muito pouco dano, velho. Ainda falta 67 de vida. 67? Boa. Nossa. Boa, boa. Tá indo. Tá indo. Falta mais, hein. Ah, na mão não adianta, né? Mano, bate com uma espada, não sei. Mas adianta, será? É, talvez pode adiantar. Sua espada é a da Gura, pô. Beleza. Eu já tô preparando aqui umas coisas aqui pra gente. Vai precisar de bem mais, Ericão. Caraca, mano. Eu vou ter que usar tudo, então. Tsunami? É, usa o poder de sua fruta. Usa o tsunami, usa. Volta. Usar tudo. Beleza. Pronto. Calma, ô, calma. Falta pouco. Ah, espada. Nossa, faltou muito pouco. Faltou muito pouco. Faltou muito pouco. Caraca, mano. Que droga, velho. É, é muito difícil, mano. Eu não sei como que isso vai acontecer. Eu buguei. Beleza. Não, relaxa. Eu só... Falta só oito agora. Oito? Cara, deixa eu ver se os meus itens são revisão. Esse aqui dá quanto? Ah, se os itens estavam por aqui, então eu peguei alguns. Deve ser seu. Sim. O teu modo tava lá. O jable jump. Eu ia devolver pra você. Não tava, não. Não? Não, alguém pegou. Eu perdi o modo. Ah, esses marinheiros safados. Tá, pronto. Foi, foi, foi. Calma aí, deixa eu ver se foi. Pera aí. Boa! Caraca. Tava com saudade de usar esse poder, velho. Ai, né. Querendo ou não, a gente tava com saudade de você, mano. A gente ficou preocupado. A tripulação veio que nem louco atrás de você. Você tá louco, mano. Ainda bem, velho. Bom, vamos logo pro... Pro Merry, né? Tá aqui. Aham. Onde que ele tá? Ô, Khan. Ele tá pra lá. Pra cá, pra cá, ó. Porque a gente veio por trás. Então, aqui a execução foi... É, por aqui, ó. Vem aqui. É bom a gente já vazar logo daqui. Não, o mais rápido possível. Porque se eles chamarem reforços... É, então. Pegar todos os itens e vazar daqui. Agora que o poder de minha fruta voltou, eu consigo utilizá-la de boa. Você tá com o seu barco ainda, Ericão? Tenho, aham. Eu não tenho barco não, mano. Eu também tenho um pra você. Dropou? Aham. Você não pegou, não? Não. É, eu peguei porque não tinha visto, mas pega esse, ó. Já coloquei. Valeu. Vamos lá. Ah, eu tô vendo o barco aqui da frente. Tá vendo? É. Então, ele que veio navegando. Ele tá estacionado lá, mano. É. Caraca, mano. Ainda bem que vocês vieram, velho. Você acha mesmo que íamos te abandonar aí, né? Não sei, né? Depois de tudo que aconteceu com o Khan. Lá vem que vocês acreditassem. Depois de tudo que aconteceu... Aqui ferrou um pouco quando ia subir, né? Não, calma. Ah, eu tenho alguns blocos aqui comigo já. Tem mesmo? Mostrei uma parada aí. Ah, beleza, então. É porque... Tem que colocar as coisas pro barco zarpar, né? Porque se não fizer isso, ele ia fugir, né? Aí... Depois que aconteceu com o Khan e um monte de bagulho, eu pensei que vocês estavam, tipo... Sei lá... Meio um pé atrás de vinho e ia acabar sendo executado. Capaz, mano. Mano, eu tinha vários motivos pra vir. Tipo, além de você, claramente. O Top roubou minha capa, cara. Ele simplesmente se surrou. Ah, verdade. Verdade. Vamos aproveitar já. Vamos usar a parada aqui. Eu vou colocar os itens que eu... Caraca, quanto item aqui? Eu vou pegar... Consegui. Eu vou pegar os itens que eu... Vou colocar os itens que eu peguei lá naquele baú aqui, firmeza? Ô, vai ficar à vontade. Mas, Enê, só queria falar uma coisa. Hã? Mesmo independente de tudo e tal... Nossa, minha capa de roupa. Pô, a gente é seu amigo. Não íamos deixar você pra trás. É família, cara. Esqueceu disso? Não, não esqueci. Mas é que quase a... Ah, não. Peguei o Diabo Jump, sim. Pegou? Eu tô com a minha volta de volta. Aí, moleque. Caraca, cara. Consegui meu haki, minha capa, minha espada. Nossa, isso. Tudo que era seu, eu tô colocando dentro do baú aí, velho. Nossa, até minha raça conseguiu de volta, mano. Tá um monte de coisa dentro do baú aí, velho. Tudo sempre que eu tinha pego lá, que eu não vou usar. Olha, meu... Caraca, meu haki do rei, velho. Nossa. Então, deu tudo certo, então, né, rapaziada? Conseguimos, mano. Agora a gente só tem que vazar daqui logo, né? Beleza, você quer que eu vou navegando? Vamos zarpar esse navio aí, mano. Sim, sim, sim. Então, beleza. Aí. Pode ser, velho. Capitão, dê as ordens para zarpar. Oxe, tem um nó aqui na vela? Então, vamos lá, Crazy. Vamos. E alto o mar. Agora, vamos, Mary. Vamos zarpar, meu irmão. É, mas não era muito bom vir pra cá, viu, Crazy? É. Só que, por enquanto, eu acho bom a gente ficar aqui, porque tem alguns itens nossos. Bom, falar a verdade, eu acho bom que a gente pegue esses itens e vaze daqui o quanto antes possível. Oxi, o que é aquilo ali? O quê? Oxi. Eu tenho saudade desse lugar, né? Finalmente. O quê? A bola no céu? Cara. Parece um planeta, uma lua, sei lá. Bom, é bom que a gente pegue logo os itens, vaze daqui o quanto antes possível, porque pra ser bem sincero, mano, agora não vai ser... Tá, beleza. Agora a gente só precisa te pegar. Vamos ver. Tem a... Ué, cadê meus... Oxi. Minhas duas capas estão aqui, mas tinha mais coisa que eu tinha colocado. Tinha muito mais coisa. Eu tinha deixado, tipo, um monte de arma, dinheiro, cartaz. Tem outro baú. Tem outro baú aí? Deixa eu ver. Tem, tem um monte. Tem capa de crocodiles, oxi. Não, não era isso não. Eu lembro que eu tinha colocado, acho, mais coisa. Cara. Baú de ouro fechado. Não, não tem quase nada, mano. Eu lembro que eu tinha colocado mais coisa antes de eu ser... Ó, deixaram a minha arma aqui, ó. Antes de eu ser capturada. Não tem mais nada por aqui, mano. Bom, mas então, agora a gente vai ter que zarpar, viu, galera? Crazy, Ericão. Então é isso, então? É, vamos. Nossa, nossa tripulação sobrou a gente. Uma família, então? Ah, uma família, pô. Uma família. Beleza, então vamos zarpar, porque essa vila não é mais segura. A marinha sabe onde é que fica a vila. E, bom, eu tenho alguns planos. Porque agora, depois da morte de um almirante deles, a situação vai ficar mais complicada. Sim. Porque agora a gente, né, bom, agora não sou só eu que sou caçado. E já se preparem também. A nossa tripulação inteira está sendo caçada. E sabe o que vai acontecer, né? E o Ericão matou um almirante, hein. Então, a gente invadiu a base da marinha. Derrotamos um almirante. Você acha que a recompensa de cada um não vai subir uns 10%, cara? Eu acho que vai subir até mais e outra. Aí eles vão, pode ter certeza, que eles vão confiscar essa vila. Eles vão pegar essa vila. A próxima coisa que eles vão fazer é vir até essa vila aqui. Então, é bom a gente tirar o barco daqui já. Sim. Procurar um local que vai ser um pouco mais seguro. Porque, galera, agora não é mais uma brincadeira de caça a marinheiro e caça aos piratas, não. Agora é guerra. Agora é guerra. A gente tem que ter procurado demais, né? Não, é, agora é guerra, Ericão. Agora é guerra. E, bom, a gente já sabe que a gente tem vários inimigos. Concordamos aqui que agora o Khan é o inimigo, certo? Sim, correto. Tá. Temos o Khan, o Krinzo, o Trunk, o Tessive, o, sei lá, quem mais for aparecendo aí, o Top Line morreu, mas, bom, mas tinha mais um junto com ele, né? Veneno não era, não? É, acho que era o Veneno, não me lembro. Tem muito marinheiro e, bom, a gente ainda não sabe nem de todos. Ainda mais agora, depois da morte do Top Line, quem vai substituir o Top Line? Verdade. Temos problemas à frente, mano. Tem uma incógnita complicada. Então, o ideal é a gente vazar logo daqui da vila, antes que eles apareçam aqui pela vila, junto com uma tripulação e a gente não sabe ainda quem é o outro que falta vir, tá ligado? A gente vai ser caro a gente da última vez. Porque, é, da última vez foi um baita de um problema, o Ericão foi capturado, deu muita bosta, então a gente não pode deixar que isso aconteça de novo. E outra coisa bem, bem importante, a gente não sabe quem é o outro que vai substituir o Top Line, a gente não sabe se é uma fruta mais forte ou não, mesmo agora eu tendo, tipo, isso aqui, tá ligado? Oi, Run. E eu posso, é, e a melhor parte, sabe qual é que vocês não chegaram a ver? Qual? A gaiola com a Run? É, olha só. Ah, que bom, que bom, tô esperando, mano. Caraca, boa. Caraca, mano. Eu consigo usar a gaiola e a Run ao mesmo tempo, véi. É, boa. Você quer muita P, mano. Você quer muito OP, véi. A única coisa boa é que eu consegui chegar no máximo da Gomo. É, isso é ótimo. Então, tamo bem forte. É, o que traiu a gente, é o resultado aí agora. É, coisa. Perderam o marinheiro lá. Pronto, desativei aqui. Boa. Entendeu? Deixa eu deixar, a minha Run já tá aqui. Bom, perfeito. Vamos nessa, então? Quando você falar, a gente zarpa, então. Então, vamos lá, Crazy. Bora. Pode zarpar o barco. Agora vamos, então. Bora, mano. Vamos lá, piratas. Agora não vai ser mais uma brincadeirinha. Agora é uma guerra de verdade e a gente tem que se preparar contra a marinha. Beleza. Vamos destruir esses caras de novo, mano. É, a gente só de um lugar seguro antes de mais nada se preparar, porque eu preciso dos meus itens, o Ericão provavelmente todos os itens dele e a gente tá bem desfalcado por causa disso. É. É, pois é. Vamos lá, então. Agora é a hora, rapaziada. É hora de zarpar. É nóis. E vamos lá, rapaziada. Obrigado.